Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Mastercard Black Ultravioleta o mais novo cartão do Nubank Mastercard Black pode ficar sendo idade, tem benefícios? Ele é um ótimo cartão para o público Black da Mastercard? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais e graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito, lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira e alguns cartões que eu consegui são esses daqui isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus Gente, hoje dia 7 de julho de 2021 nasce aí o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank eu vou explicar tudo para vocês referente a este cartão os benefícios, o que não tem de benefício anuidades, como ficar livre da anuidade este cartão ele é bom? ele traz benefícios para o cliente? realmente ele é um ótimo cartão? o Nubank lançou no dia 7 de julho, através da sua live o seu mais novo cartão Mastercard Black Ultravioleta do Nubank o ano passado eu fui o primeiro canal a trazer a informação através de uma pesquisa que o Nubank deu aqui no canal e depois começou a pulverizar na internet o assunto eu disse que o Nubank teria aí os benefícios conforme dito e agora realmente cai à tona tudo que eu havia falado referente a este Black do Nubank vamos então conhecer o que tem de bom junto ao cartão Black do Nubank Ultravioleta veja primeiramente você entra nesse link quer ser uma das primeiras pessoas a saber e receber o Ultravioleta entre na fila de espera, cadastra coloque seus dados aí no link para você entrar então na fila de espera do Ultravioleta de metal do Nubank tá certo? o cartão tem esse design conforme eu estou mostrando para vocês Ultravioleta sendo que 7 tipos de cartões com imagens diferentes ou seja, o Nubank vai enviar aleatoriamente para os clientes baseado a uma mensagem ou seja, aqui no meio deste cartão você terá aqui através da luz de neon uma violeta onde vai aparecer aqui mensagens para vocês com frases, 7 tipos de frases que o Nubank criou junto ao cartão Metal Ultravioleta Mastercard Black o primeiro Mastercard Black de metal do Brasil tá certo? o cartão possui a tecnologia contactless por aproximação e ele é feito de metal pela bandeira Mastercard Black o cartão não vem em número de cartão, código de segurança ou validade apenas o contactless, a bandeira Mastercard Black e o seu nome no cartão o restante das informações você encontra com a segurança do aplicativo do Nubank, tá certo? o cartão te dará 1% de cashback em suas compras de volta na hora para você decidir fazer o que quiser quando quiser, tá certo? enquanto você não resgata o cashback da sua conta do Nubank que é 1% ele vai continuar crescendo a 200% do CDI essa é mais uma novidade do Nubank o dinheiro que você recebe deste cartão enquanto você não retira da conta do Nubank você vai receber 200% do CDI diferente do que acontece hoje com a conta do Nubank o dinheiro parado na conta do Nubank rende 100% do CDI com o cartão Black do Nubank ultravioleta tudo que você gastar 1% de volta e o dinheiro cai na conta e você, se não resgatar rende 200% do CDI só pra você saber o dinheiro parado na conta 200% do CDI enquanto você não decide o que vai fazer com o dinheiro ele tá lá rendendo 200% do CDI mas você pode transferir ele pra transformar em milhas ou saldo na sua conta corrente do Nubank ou ainda enviar para a ex-investe a corretora do Nubank o cartão terá agora também a carteira digital Apple Pay exatamente isso vocês pediram o Nubank atendeu o cartão agora também poderá cadastrar junto à carteira digital Apple Pay agora a sala VIP vamos à sala VIP você tem acesso à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos no Terminal 3 as duas salas a Express e a sala VIP Mastercard Black para voos internacionais já pra você acessar a sala VIP pelo programa Lounge Key pelo Mastercard Airport você terá que pagar 32 dólares por acesso viu? então não é de graça o Lounge Key todos os acessos do cartão serão cobrados 32 dólares tá certo? então o cartão só te daria acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e à sala VIP Express do Terminal 3 Internacional de Guarulhos São Paulo tá certo? o cartão terá anuidade mas ele pode ficar livre da anuidade conforme regras veja a mensalidade do Ultravioleta pode ficar de graça a medida dos seus gastos no cartão for de pelo menos 5 mil nos últimos 3 meses ou ainda se você investir 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e a Ace Invest se você não conseguir atingir as metas o valor será cobrado 49 reais ao mês esses são os benefícios básicos do Mastercard Black com o Nubank Ultravioleta pra você adquirir esse Mastercard Black Ultravioleta você entra na fila de espera do Nubank preenche o cadastro e aguarde o convite pelo Nubank pra você transformar o seu cartão em Black Leandro se eu solicitar o cartão Black do Nubank eu terei maiores limites? veja o que o Nubank disse referente a isso veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também vão ter aumento de limite ao pedir o cartão Nubank ultravioleta? esperamos poder oferecer limites de crédito maiores para nossos clientes Nubank ultravioleta nesse primeiro momento não podemos garantir esse aumento instantâneo mas estamos estudando maneiras de disponibilizar mais limites de crédito e vamos te avisar caso você possa receber um limite mais alto lembrando que o limite deve ser sempre compatível com os seus gastos então quanto mais você usar ultravioleta mais chances de ter um limite maior ou seja o Nubank está garantindo aqui que se você pedir o Black e tem um cartão com 500 reais de limite 200 reais de limite e vai pedir o Mastercard Black ultravioleta ele não garante para você aumentar o limite instantaneamente por ser o Black mas você mostrando o poder de gasto com o seu cartão eles podem sim aumentar conforme essa nota do Nubank de antemão se você não tem aí pelo menos 5 mil 6 mil de gastos mensais para ter o Black do Nubank para ficar livre da anuidade do cartão não é vantagem você ter um cartão como esse uma porque você vai pagar 49 reais de mensalidade e ainda se você é uma pessoa que viaja bastante vai pagar todos os acessos junto a sala VIP do programa Lounge Key veja agora os benefícios que o Mastercard Black tem do Nubank veja sala VIP Lounge Key os acessos serão cobrados 32 dólares por acesso sala VIP Guarulhos totalmente grátis o titular do cartão e os cartões adicionais caso tenha seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boeing Wi-Fi Price Cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixas eletrônicos surpreenda a Mastercard estes são os benefícios que o cartão Mastercard Black do Nubank tem para você além do que eu já falei de 1% de cashback 200% de CDI o dinheiro parado na conta e ainda você pode transferir o cashback do Nubank para a Ace Invest transformando em dinheiro ou ainda usar na conta corrente e se quiser ainda você pode trocar por milhas aéreas logo mais estará disponibilizado essa operação também sendo disponível a carteira digital Apple Pay para o Nubank e o cartão novo design Metal Black né gente está aí para vocês a novidade Nubank ultravioleta aqui no canal cartões de crédito alta renda conforme já havia dado essa nota para vocês nas lives e nos vídeos do canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Kadija Andrade um grande abraço Cristiano Santos um grande abraço Rodrigo Barros um grande abraço Abner Moraes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau